Fala, galera! Andy Ferreira falando e eu tô aqui pra contar pra vocês uma novidade quentíssima da Solo Amps. A Solo gerou um cupom de desconto pra toda a minha base de fãs e seguidores. Todos vocês que me seguem e acompanham o meu trabalho há algum tempo, agora podem usufruir de 10% de desconto em qualquer compra no site da Solo. Não importa se você vai comprar só um cabeçote do Mini 8 ou se você quer comprar 20 stacks do Mini 50. Ao final da sua compra, se você digitar o cupom CUPOM-END, você vai ter acesso a esses 10% de desconto. É uma maneira muito bacana, é uma promoção muito irada que a Solo tá fazendo pra facilitar você adquirir logo o seu valvulado. Essa promoção só é válida até o dia 28 desse mês, fevereiro de 2017, e ela é limitada a apenas 10 usos. Ou seja, corre que vai acabar logo. Corre lá no site soloampus.com.br, adquira o seu valvulado e aproveita logo esse desconto antes que ele acabe. Bem, galera, forte abraço e até a próxima.